Olá, tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês de 24 horas dentro do baú São exatamente 9 e meia Eita, 10 e meia, quase 11 10 e meia da noite Vamos lá, eu vou fechar aqui e já já volto Olha galera, deixa eu ver que horas são Caralho, tá dando bocado aqui galera, mas Tô aqui ó Acabou, velho Eu tô pausando por tempo galera Já tô quase suado Então, vamos lá Deixa eu ver a hora aqui galera Caralho, tá bugado Deixa eu ver a hora Aí vem Galera Se passaram duas horas eu acho São meia noite E 34 Quando for Tô suado velho Tô suado galera Tô suado muito velho, meu cabelo tá molhado Quando for Uma e meia eu volto galera Vou dar uma soneca aqui E galera Tô suado velho Já são Deixa eu ver aqui Uma da manhã Eu ainda tô aqui galera Deixa eu ver o flash aqui Tá um flash galera Tá um flash galera Tô aqui galera Tá calor velho Não sei se dá pra ver, tô suando Pior que eu trouxe água Nada, nada, nada E aqui é muito apertado velho Aí que eu encontro Foram mais ou menos Umas Três e pouca Pra lá eu volto Tá ligado Beleza Já já eu volto galera E galera Voltei São exatamente Essa hora aqui 2h52 Não dá galera Não dá Não dá Sério Tô morrendo aqui Deixa eu botar o flash aqui galera Botar o flash não É a lanterna Caralho Ai vem Tá apertado aqui galera Tô suando aqui Sei lá Tô São agora 2h54 Não dá Dei pra ver velho Meu olho tá ardendo Quanto são As 3h30 Por aí Eu volto Com a alteração Mega aqui galera Se eu Se eu voltar É porque eu vou Tirar a sua Daica longa Galera Falou Porra Caralho Caceta Desculpa aí galera Que eu tô fazendo Que eu tô fazendo Salão Tá ruim demais Aqui galera Ruim demais Tô morrendo velho Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver aqui galera A hora são 4h Que caceta Que caceta Só lá Tá caindo A hora são 4h26 Galera Eu tropecei um pouquinho Essa soneca E mais Já tô cortando Já tô cortando Não tem que ficar Menos galera Beleza galera Não sei se eu vou conseguir Mais Vamos lá Deixa eu ligar O flash aqui Rapidinho Não sei se eu vou conseguir Galera Porque eu tô suando Quanto mais deu Na moral Mano é muito apertado Eu tô com o flash aqui E aí galera Eu acho que Meu Minha paz que tá arrancando Eu só vou poder voltar 10 horas da noite Velho Do outro dia Mas já já amanhece Falou galera Eu vou ver aqui Eu acho que eu vou dormir Mais um pouco Beleza Aí galera Eu voltei Na moral velho Muito demais São exatamente 5 E 36 Velho Tô muito mal Na moral velho Tô muito mal galera Se dá pra me ver aí Mas aqui ó São 5 e 37 Eu acho que já amanhece O velho Deixa eu botar o flash aqui Galera Galera Eu voltei de novo Galera Não aguento mais Eu tô pingando De suor velho Tô pingando de suor Caiu até Só no celular Mano Aguento não galera Aguento não Aguento não Mas vai que tô ardendo Daqui tá fedendo Pra caralho Fedou de suor Não amanheceu ainda Galera Já são 5 e pouco Só vou poder sair Não É umas 10 horas da noite Não aguento galera Tem um assunto aqui Aqui embaixo Cai caralho Não consigo velho Tô suando Tô suando O cabelo tá Chupado Quando der aí Vem 1, 6, 7 Eu volto da manhã Agora que eu vou descansar Pra valer E galera Falou São 9 e 42 Da manhã Eu acho que o certo é voltar 9 da manhã Beleza Vou abrir aqui Galera Alguém já ligou a luz Aqui galera Caceta Tchau 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 Tchau